Não, falando de amor Ouça, é difícil mas eu vou falar Do meu amor Das noites que passei em Clarinão Dormir Trancado em outro quarto sem você Tentando resistir Ouça Ouça É mais fácil admitir por telefone Que no cara a cara Quando o medo fele a pele E a vergonha o coração não sará É passar numa borracha num passado pra apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei a unha seus desejos Os seus sonhos Suas lágrimas Mas pelo amor E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Eu sei Que arranquei a unha A sua boca A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceitar de volta 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 Mas sua ingratidão E me aconselhar Deixou Deixou Meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Achei, gostei e amei, que todo mal passou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Coladinho, coladinho Alguém já me falou, que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente Mas sua ingratidão, deixou meu coração carente Achei, parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei, que todo mal passou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão, um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não consigo dormir Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo dormir Eu falando de amor Coladinho, coladinho Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê, chora não bebê Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê Meu, falando de amor Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Em estado de choque fiquei surdo Naquele momento Te salvou meu mundo Te salvou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazem a você pra mim Nem pisquei, fiquei parado e mudo Em estado de choque, fiquei surdo Naquele momento, desabou meu mundo Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Cê tá fazendo falta, não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo e trazia você pra mim Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Cê tá fazendo falta, não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo e trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria o tempo e trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria o tempo e trazia você pra mim A senhora me ensina o tempo e trazia você pra mim E como eu também Com nenhuma isso pode acontecer Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Um beijo significa Amizade, sexo, amor Qualquer parte do mundo Não importa a religião Por um beijo de sua boca Vou ao céu, falo com Deus Alcanço as estrelas e emoção Sua boca é tão sensual Me cativa, me excita, não me canso de beijar Tua língua é feita a val Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Sua boca é tão sensual Me cativa, me excita, não me canso de beijar Tua língua é feita a val Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Estou apaixonado Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Com ela sou feliz Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí, menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme É coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo Louco pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Ei, coração apaixonado Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te encontrar Se liga aí, menina Se liga aí, menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo Que eu tô a perigo Louco pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Morena, teu corpo molhado Teu rosto suado Teus lábios de mel Morena, da cor do pecado Teu jeito maneiro Me fez ser fiel Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde A chuva desaforrou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E nem sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fome E o meu carro quebrou E o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade No hotel eu vou pousar No hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fome Estou de fome E o meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fome E o meu carro quebrou Contato para shows 71-91-69-6844 Ou 75-81-63-2360 Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Liguei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus rastros pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu falando de amor Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que venha quente amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei Me embelisquei O dia inteiro Mas se eu não acordo Mas se eu não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se Esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde Na alegria Na tristeza E na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que venha quente amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei Me embelisquei O dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se expôs os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se Esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde Na alegria Na tristeza E na cama No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores Essas flores Na alegria Na tristeza E na cama Eu sei bem quem você ama Eu sei bem quem você ama Eu sei bem quem você ama Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado Quebra A casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu Eu te escondeu Eu te escondeu E o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora O telhado Quebra Casa Cai Pela portada A frente Hoje eu não entro Mais Você descobriu Te escondeu E viu O coração partiu E hoje mesmo Aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me dá Dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Tô te pedindo socorro Venha me salvar Eu falei pra você Não se apaixonar Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não me imaginei O contrário Assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo Imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo Choro, te ligo Imploro pelo seu amor Peço, por favor Me fez apaixonar E agora Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não me imaginei O contrário Assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim agora Choro, te ligo Imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Vim a me salvar Choro, te ligo Imploro pelo seu amor Peço, por favor Me fez apaixonar E agora Choro, te ligo Imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Tô te pedindo socorro Vim a me salvar Choro, te ligo Imploro pelo seu amor Peço, por favor Me fez apaixonar E agora Tô te pedindo socorro É de você que eu tô falando mesmo Não desvie o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta como o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes choro Às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem apaixonado Eu tô bem, mas bem apaixonado Tem um cara apaixonado Que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado Doeu, 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 não tive mais como esconder, esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê, ele é melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer, que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida por você, a solidão doeu, doeu, doeu. Não tive mais como esconder, esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida por você, a solidão doeu, 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 não tive mais como esconder, esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, Mas só te vejo como mulher. Pode só até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Porque você me liga e não fala nada, ouço as batidas do seu coração. Os dois assim sozinhos em plena madrugada, eu sei que é você pela respiração. É pena que eu não sei onde você mora, fala que eu vou te buscar agora. Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez. Tô falando sério, não te quero, só mais uma vez. Alô, paixão, fala se me ama, ou não, foi só um amor na cama. Alô, paixão, desliga e vai dormir. Alô, paixão, desliga e vai dormir. É pena que eu não sei onde você mora, fala que eu vou te buscar agora. Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez. Tô falando sério, não te quero, só mais uma vez. Alô, paixão, desliga e vai dormir. 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 Meu amor, eu te espero no mesmo lugar. Tô falando sério, vou te perdoar. Alô, paixão, desliga e vai dormir. Alô, paixão, desliga e vai dormir. Alô, paixão, desliga e vai dormir. Então volta, por Deus, por favor. Então volta, pelo nosso amor. Meu amor, eu te espero no mesmo lugar. Tô falando sério, vou te perdoar. Quem ama não mente, isso eu posso ver Que o amor sempre vence, e eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim 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 Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Então volta, volta pra mim 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 Então volta, volta pra mim